Ouro e Prata Ouro, admiração, estima e respeito eu guardo Pela grande distinção do amigo Francisco Ricardo Marrequinho é pessoa querida em toda roda Realmente gente boa, por isso eu fiz esta moda Ele é de fato a prata numa família de ouro Perfeito aristocrata como amigo é um tesouro Com essa grande amizade considero um homem rico É uma felicidade que sem ela eu não vivo Marrequinho é um cantor entre tantos seresteios Destaca o seu valor para mim um dos primeiros Espanja categoria quando canta para nós Canção tem mais melodia na vibração da sua voz Em suave ressonância sob a lua cor de prata Que se enche de importância ao ouvir vencer Marrequinho é um artista por um dom dado por Deus A sua grande conquista é o orgulho dos seus É o melhor compositor do nosso Brasil central Reconhecido valor renome nacional A ele renda homenagem pela nobreza do homem Não é pra tirar vantagem da grandeza do seu nome Amém Amém